Olá, nós somos o Luís, a André e o Nacho, e estamos a percorrer a Europa na nossa carrinha. Continuamos a viajar pelo sul da Grécia, e fomos visitar um barco naufragado numa praia. Apanhámos o ferryboat para uma ilha, para aproveitar o melhor de viajar no inverno, completamente sozinhos em praias paradisíacas, e temos esta praia incrível só para nós, vamos sozinhos, caminhadas na natureza, e ainda alguns mergulhos nas águas transparentes da Grécia. No time to waste, cause my time is now Oh, 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 hey, hey, got the fire Oh, 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 hey, hey, my time is now Oh, oh, yeah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Estão as pessoas a sair, o barco já chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, dois... Não dá nada. Meu Deus. Está fria. Um, dois... Não consigo. Um... Um... Dois... Três... Nossa Senhora! Está fria. Está fria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo menos uma vez por semana nós vemos, não é? E eu fiz aqui um jantar com direita entrada também, que é sim uma entrada típica grega, com azeitonas gregas e queijo feta, temperado com azeite, alho e orégãos. Eu não gosto muito de orégãos, mas eu puse um bocadinho. Está aprovado. E depois, para jantar, uma bolinhesa de legumes com queijo parmesão. E pronto, agora vamos comer. E vamos ver se este vinho é bom. Ai, te pôr, achou. Ai. Me assustei-o. Ai, tadinho. Me assustei-o. Ele está a olhar para qualquer coisa, deve ter que ir. Tá, acho que é uma massa. Pronto, vamos ver se este vinho é bom. Assustou-se. Bem, entretanto, ficou nublado, mas o vento acalmou e nós agora fomos até a outra parte da ilha e vamos visitar umas grutas. A carrinha está estacionada mesmo ali à beira da estrada e a gruta é já aqui em cima. Pronto, temos que subir um bocadinho, mas é tranquilo. Chegamos. Já estamos aqui dentro da gruta. Um bocadinho de esperada. A gruta está assim pintada lá, está muito bem arranjada. Sim. E tem aqui, é super alta e estreita. E depois tem aqui uns buraquinhos. E tem aqui coisas de fazer churrasco. E também tem duas cadeiras ali, é um bocado estranho. Sim, então esta negra aqui deve ser por causa dos churrascos que se fazem aqui. O caminho não é definido para aqui. Pronto, vocês têm que... Nós vimos pelo Google Maps. Tem mais ou menos uma estrada, um caminho, aliás, que vem dar aqui. E nós vimos pela localização, porque ele não dá a direção. Portanto, é meio freestyle, subir até chegar cá cima. Mas não é muito difícil. É ir vindo pelo meio dos calhaos e ter cuidado com as ortigas, que aí bastante. Sim. Sim. Não é muito difícil. Bom dia, vamos agora começar o nosso dia com uma pequena caminhada e esta é a nossa passagem secreta até a praia, aqui pelo meio das dunas. É muito bonita esta praia. Vamos subir até ali e acima. Tchau. Tchau. Depois de uma caminhada vamos agora dar um mergulho e hoje está seme bem, está calor. Agora não está a vento, portanto vamos aproveitar e temos esta praia incrível só para nós, vamos sozinhos. Em fevereiro também é normal que não haja muita gente. Está um calcinho. Já voltámos da praia, vamos almoçar rápido umas tostasinhas. Aproveitámos para tomar um banhinho aqui fora porque hoje está um tempo bom para fazer isso, apesar de estar um bocado de vento, mas agora vamos aproveitar aqui um bocado o sol e depois temos um ferry para apanhar. já estamos no ferry. Está a banar um bocado, mais do que da outra viagem. Em relação à ilha, adorámos. apanharmos hoje então um dia excelente. Tivemos até na praia completamente sozinhos, uma praia linda, ainda subimos ao monte para termos aquela vista, espetacular. Ainda fomos à água, demos um mergulho. porque é assim, não está tempo para fazer praia. Está frio. Sim, a água estava fria, mas não estava gelada. Em Portugal acho que a água é mais gelada. Sim, em Portugal acaba por ser um bocadinho mais fria do que isto. Estamos em fevereiro. Mas custa um bocado a entrar mesmo assim e estava um bocadinho vento. Portanto, quando nós saímos, tivemos até que mudar as toalhas de sítio para um sítio mais abrigado, enquanto apanhávamos um bocadinho de sol a secar. Se quiserem vir aqui, tem que apanhar o ferry boat aqui nesta terra. Eu agora não sei o que vou escrever aí o nome. Paga-se 2€ por pessoa. Antes pagava-se só 1€, mas pelo visto paga-se agora 2€ e por todos os comentários que estão vendo na internet, realmente é assim. E depois para carros normais paga-se 11€ e para carrinhas, caminhões vai-se pagando consoante o comprimento da carrinha. No nosso caso foi 18€ o valor da carrinha. Mais 2€ por cada pessoa. Portanto, ficou tudo em 22€. Portanto, ida e volta 44€. É um caso caro. Sim. Pagámos para Patras, portanto a parte norte da Grécia para a parte sul, pagámos quanto é que foi? 16€? Foi 18€, acho eu. E é uma travessia muito maior. Aqui são 8 minutos. Pronto. Eles abusam um bocado, mas também não tem muita gente a fazer a travessia e se calhar têm de compensar pelo preço do barco. Se compensa ou não, depende. Depende da altura em que vocês vêm também. Agora neste caso compensou porque conseguimos explorar as coisas de forma tranquila. Os parques de estacionamento estão fechados, mas conseguimos estacionar na mesma e pernoitar tranquilamente. Portanto, para nós valeu a pena. Mas se vierem, por exemplo, no verão, os parques de estacionamento são pagos porque são parques que estão agregados aos restaurantes. Pernoitar se calhar vai ser mais difícil porque é proibido. Mas há uma situação de autocaravanas também. E há parques de campismo também. Para nós foi uma experiência boa e valeu a pena. Até porque não vamos a mais nenhuma ilha. Há muitas ilhas gregas, não é? Mas nós só viemos a esta. Portanto, para nós valeu a pena. Ainda para mais com esta praia era de aproveitar agora em fevereiro com este tempo estar numa praia espetacular. Que bom. Que bom. Mas temos um praia espetacular. Como nós temos um praia espetacular, não há que se descoberar, não há mais. Mas não há. Em um praia espetacular. Não há uma espetacular. Não há. Mas está em frente. A jantares temos aqui legumes salteados. É só cogete e berigela com alho e azeite, tzatziki, uma batata cozida que já não comíamos há imenso tempo e uma saladinha a acompanhar com azeitonas, tomates, alfazes, cebola e papinho. E pronto, vai ser este o nosso jantar de hoje. Vais à rua? Lagartixa! Tcharam! Vais à rua? Ah! Passei no eterno! Coitado! Não sobe! Esperamos que tenham gostado de mais um vídeo e se gostaram não se esqueçam de dar um like, comentar, partilhar e subscrever se ainda não o fizeram. Tenham uma excelente semana e até ao próximo domingo! Tchau! 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 Tchau!